Olá, o Gazeta Notícias desta quarta-feira, 16 de agosto, está no ar. Vários serviços estão sendo realizados em Sobradinho. Comitiva de Arruído Tigre está em Brasília. STR de Arruído Tigre tem posto do Bradesco. A partir de agora, as principais informações no Gazeta Notícias. Acompanhe agora, Gazeta Notícias. As principais informações do dia da região Centro-Serra, nas plataformas digitais da Gazeta Sobradinho. Na manhã de hoje, o prefeito em exercício de Sobradinho e secretário interino de Obras e Serviços Urbanos, Ivan Trevisan, e o secretário de Agricultura, Jair Cremonese, estiveram em visita à localidade de Linha Carijinho, onde está sendo prestado serviço com o trator de esteira. No perímetro urbano, eles acompanharam o trabalho do trator que faz a capina mecanizada e que está percorrendo as ruas da cidade fazendo este serviço. Ivan Trevisan destaca que o trabalho da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos está aos poucos sendo normalizado, devido ao grande envolvimento das equipes nas entregas de telhas e outros serviços devido ao granizo ocorrido em julho. Conforme ele, há uma equipe ainda entregando telhas, o trator fazendo a capina nas ruas e equipes realizando o recolhimento de entulhos. Também está sendo feito o calçamento e a colocação de britas em várias ruas. No interior, as máquinas também estão trabalhando. O prefeito de Arroio do Tigre, Marciano Ravanello, juntamente com os vereadores Gilberto Abel Schaefer, Adriana Simone Chanizime e o diretor de projetos, Flamengo Schneider, estão na capital do país visitando os gabinetes dos deputados federais e senadores na busca de recursos para obras de infraestrutura, saúde e demais demandas do município, com agenda lotada durante a semana. A comitiva retorna a Arroio do Tigre na sexta-feira. Na tarde da última segunda, inaugurou no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Arroio do Tigre o posto do Banco Bradesco. Estiveram presentes no ato a gerente administrativa Letícia Steyl, a gerente de contas Paloma Silva Lopes, o secretário municipal de administração Altemar Resch, o presidente do STR Alceu Romar Mergen, comunidade e demais funcionários do sindicato. O posto do Banco Bradesco prestará os seguintes serviços, abertura de conta, cartão de crédito, créditos consignados, saques, cartão e pix-saque, recarga de celular, pagamento de diversas contas, entre elas água, luz, internet, IPTU e micro seguro. A Secretaria de Educação e Cultura de Arroio do Tigre promoveu nesta terça-feira os jogos escolares do município, nas dependências do Ginásio Tigrão, Comunidade Evangelica Martim Lutero e Quadra Society André Luiz Dupont. Participaram do evento as escolas da Rede Municipal de Ensino, com as disputas de futsal, futebol sete e voleibol. A Semana Estadual do Patrimônio em Sobradinho teve sequência na noite desta terça-feira. Os museus da Casa da Cultura e também da Associação Fogolar Friulano estiveram abertos das 5 horas da tarde até as 8 horas da noite, recebendo os visitantes. Após, houve uma palestra com a arquiteta e urbanista, Kelle Laura Lago, que falou sobre patrimônio, cultura e cidadania. Ocorreu ainda um jantar na sede da Associação Fogolar Friulano e a apresentação do coral do grupo Amite de Imigrante de Campestre. A programação segue com as noites nos museus, nesta quarta-feira e também amanhã, onde estarão abertos das 5 horas da tarde até as 8 e meia da noite. Escolas e outras entidades também estão realizando visitas ao longo dos turnos da manhã e tarde nesta semana. A Semana Estadual do Patrimônio Cultural em Sobradinho encerra na sexta-feira com a exposição nas escolas. Vamos para a previsão do tempo. A quarta-feira teve aumento da temperatura. O tempo segue firme com sol. A mínima foi de 14 graus. A tarde chegou aos 29. A quinta-feira ainda terá sol com mínima de 17 e máxima superando os 30 graus. Este foi o Gazeta Notícias de hoje. Continue nos acompanhando pelas redes sociais. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho